Honduras entregou aos Estados Unidos nesta quarta-feira um suposto traficante de fentanil, quase dois meses depois de suspender o tratado de extradição entre os dois países. O avião da Agência Antidrogas Americana, conhecida pela sigla DA, levando a bordo Javier Marín González, decolou do aeroporto de Palmerola, a 50 quilômetros de Tegucigalpa. Marín González, de 25 anos, tinha sido capturado em 7 de setembro e a Justiça Hondurem autorizou em 7 de outubro sua extradição, solicitada pela Justiça Federal da Califórnia. Segundo as investigações, ele é um dos líderes encarregados de direcionar, gerir e distribuir fentanil na Bahia de San Francisco, na Califórnia. O fentanil é um opióide sintético produzido legalmente por laboratórios e usado na medicina como analgésico, mas também é empregado como entorpecente. Nos Estados Unidos, a substância está por trás de uma epidemia de dependência química, com mais de 70 mil óbitos ao ano por overdose.